Amigos e amigas da Nova TV, estamos no bairro de Olaria, aonde foi encontrado esse senhor caído na calçada, ao qual uma moradora ainda tentou reanimar, mas ele tinha sofrido um infarto e nem deu tempo de chamar o corpo de bombeiro para socorrer. Uma moradora ainda tentou reanimar esse senhor, ao qual não temos identidade, não temos nome, segundo informações ao morador da rua de baixo, da rua Pará, ao qual dizem que já foi comunicado a sua família, que ele veio a falecer, mas até o presente momento não apareceu ninguém, nenhum documento e nem com a identificação desse senhor. Podemos acompanhar a chegada do Rabiacão. Os homens do corpo de bombeiro vieram recolher o corpo desse senhor, ao qual já foi feito a perícia, constatando que ele sofreu um infarto, infelizmente não teve tempo da chegada do socorro para que fosse salvo mais uma vez. Mas também temos que evitar o tabaco, evitar a comida gordurosa, controlar a nossa alimentação, porque sabemos que boa parte da população anda em cima do peso, podendo sofrer um mal súbito ou até mesmo um infarto, como aconteceu com esse senhor. Esse senhor será conduzido ao IML, até que algum familiar, algum parente vá lá e identifique, podendo assim agir o seu funeral. Lembrando então que o nosso telefone é 25 22 90 58. O nosso site é www.novatvfriburgo.com.br Nova TV, nossa força, a nossa voz.